E aí Cadê o Sarenhead? Cadê você Saren? Ah que susto viado! Tchau! O que vocês querem que eu reaja aqui no canal Manda lá no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela É só você mandar lá que eu vou estar reagindo nos próximos vídeos Aproveita e segue que isso ajuda demais Beleza? Vamos embora! Parte 2 Ah é parte 2, calma aí, calma aí Calma aí Calma aí É a parte 1 Já vou deixar meu like aqui, tá? Tivemos erros técnicos aqui Vambora! Já começa com a musiquinha alegre Tem como botar em... Uh... Vamos botar em 4K? Pra ver se vai, será que vai travar? Tá, meio que perde o FPS Tem que ser a pepa, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Não Calma aí Calma aí, calma aí 4K acho que não dá não, tropa Tem que ser Ah tá, eu botei velocidade e pronto A imagem mesmo estando em 1080 pixels não tá boa, tá ligado? Isso não é... Cadê o Siren Head? Cadê o Siren Head? Com... Tá, essa... A única coisa que quebrou aí foi o... Ai cara, que susto, mano Maluco A única coisa que quebrou aí é essas músicas Poderia botar uma música de terror, sabe? Pra ficar um clima bizarro Mas... Mas... Oh... Olá Não quer provar meu alívio alívio alívio? Hum... Hahahaha Sai fora Sai fora Sai fora Não quer provar um この a freira caramba esse cara esse cara aqui que dá azar vou tá se batendo com todo mundo a freira aquele joguinho do vizinho calma aí vizinho vizinho corre atleta esse daí atleta cadê ele cadê o Saren Red cadê você Saren ai que susto caramba mano caralho todo mundo aqui cadê o Saren mano tá todo tá tropa aqui toda velho vai aparecer alguma coisa aqui que tá com esse campo aberto aqui tô desconfiando não 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 Abertura Tá bom né? Tá bom né? Enfim galera Esse foi o react Me impressionei Tá, eu realmente me impressionei Com esse gráfico aqui ó Na hora que ele subiu Ó Impressionei muito com esse gráfico aqui Muito legal Obrigado Bem feito, bem feito Agora, o que matou foi as músicas de comédia, né? Poderia ter botado uma música de terror, pá Mas eu acho que o intuito desse vídeo aqui não é pra ser terror Pra ser algo engraçado, porque, né? No final Não tem como, né? Não tem como Pô, o que é que vocês estão fazendo com o Siren Head, mano? Siren Head é pra ser uma lenda de terror Que é pra deixar as pessoas com medo Mas a galera estraga, tá ligado? Mas enfim, galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito, muito like Vamos estar reagindo a parte 2 Do 360 Graus de Siren Head Então, é isso aí, comenta aqui embaixo Se tiverem algum vídeo, manda lá no meu Instagram Que eu vou estar reagindo, seja de terror, seja O que vocês quiserem que eu reaja Eu vou estar reagindo aqui nesse vídeo Ou nesse canal, então é isso aí Um forte abraço, falou Tchau 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 Tchau